DJ Rio do Marley O Fenomenal na sequência Não condiz com o que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que nunca chegou aos pés da nossa história E eu achei, e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ou eu sei falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ou eu sei falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Sué que massa É pra tocar as paredões Achou mais um amor comum E nunca chegou aos pés da nossa história E eu achei, e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Passando o cê de dentro Passando o cê de dentro Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Doce, essa é boa demais, menino O sonho é massa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Desce o play Você vai gocя Do el Apimentar Quero obedecer Até o pai cansa Você quer pula, pula Só vai ter uma regra Se apegar não dura Tiago não se apega Vou te deixar maluco Já tô na mente dela Se você tá no pique Tiago vai te pegar Te pega Te pega Sim, vem cá, joga pra mim, vem cá, joga pra mim, bem gostosinho Sim, vem cá, joga pra mim, vem cá, joga pra mim Sobe desse bar, depois joga na minha cara e faz fata Cheguei, pra brincar, desce o play, você vai gostar Doei, apimentar, quero obedecer, até vai cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, Tiago não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pique, Tiago vai e te pega, te pega, te pega Sim, vem cá, joga pra mim, vem cá, joga pra mim, bem gostosinho Sim, vem cá, joga pra mim, vem cá, joga pra mim Sobe desse bar, depois joga na minha cara e faz fata Parcero Joel do céu, tá danadinha, isso é moral demais, papai Churrasco, papai chegou Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu quero voltar Te ama Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É uma frase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando pra ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre, corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu passei no Sidney Salão do Sidney Na Avenida Central Na Trisdênia da Semoral, hein Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu quero voltar Te ama Te ama Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É uma frase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando pra ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre, corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Sidney, Sidney Salão do Sidney Essa é moral demais Avenida Central na Trisdela Churrasquinho papai chegou É o churrasquinho mais barato da cidade, menino Esse é o Srigo Marçal Viva pra galera Bom demais E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Parcero Marcos do Flamengo Parcero Marcos do Flamengo Lá em Peritorão É bom demais Sim É assim que é massa O vivo pra galera É bom demais Sim Em nome de perfil Dua manutenção Do parceiro Miel Seu Samorão Meu patrão Joel do céu Da Douradinha Seu Samorão Nosso patrocinador Moral E menino Alô Zé Filho Transportes Mas ela gosta de vaqueiro Que tem força no braço Que derruba Põe no chão Mudado em cima do cavalo Vou te levar pra casa Te jogar no meu colchão Novinha te prepara Que hoje vai ser pressão Marcos do Flamengo E Peritorão É seu Samorão Parcerozinho de Peritorão Rapaz E eu boto um comissão Aí Tom Frey Toma da Red Bull Júnior Conexão 7 Mas ela gosta do véi Porque vem bota com pressão Mas ela gosta do véi Porque vem bota com pressão Churrasquinho papai Chegou o melhor churrasquinho de Corotá Pratão Lima Esse é Moral Joel do Céu Mas ela gosta do vaqueiro Que tem força no braço Que derruba Põe no chão Mudado em cima do cavalo Vou te levar pra casa Te jogar no meu colchão Novinha te prepara Que hoje vai ser pressão Patrão Sidney Salão do Sidney O cara que corta meu cabelo Na Avenida Central Na Trisidera Esse é Moral Mara Esquadrão Da Moda 10 Esse é Moral Menino F100 Celulares Parceiro Fernando Mas ela gosta do véi Porque vem bota com pressão Mas ela gosta do véi Porque vem bota com pressão É fio do amanhã Atenção do parceiro O parceiro Mielson Lá no Residencial Do Reinaldo Pira Essa é Moral Júnior Conexão 7 Gravando tudo Essa é Moral Chama no piseiro aí Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acaba Você dizer que tudo acaba Opa vou pra ver Dou minha cara tapa Como você treme na base Se eu falar de amor Passa o aparecê de novo Na sua vida Pra essa raiva toda Desaparecer Um beijo Roubado Pra o seu coração No abraço a torcer Um beijo Roubado Pra o seu coração No abraço a torcer Passa o aparecê de novo Na sua vida Pra essa raiva toda Desaparecer Um beijo Roubado Pra o seu coração No abraço a torcer Um beijo Roubado Pra o seu coração No abraço a torcer Eu quero ver Na minha cara Você dizer Que tudo acaba Opa vou pra ver Dou minha cara tapa Como você treme na base Se eu falar de amor Passa o aparecê de novo Na sua vida Pra essa raiva toda Desaparecer Um beijo Roubado Pra o seu coração No abraço a torcer Um beijo Roubado Pra o seu coração No abraço a torcer Passa o aparecê de novo Na sua vida Pra essa raiva toda Desaparecer Um beijo Roubado Pra o seu coração No abraço a torcer Um beijo Roubado Pra o seu coração No abraço a torcer E o parceiro Júlio do Moisés Esse é o Mora Ué Tamo junto Misturado E o parceiro Cleiton Júlio Conexão 7 Gravado Andar de carrão Viajar de avião Toma vinho Toma vinho Toma vinho Com a gata Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Com o meu jeito Matuto Sotaque No interior Todo mundo sabe Não soma tudo Nutra Sou Matuto De verdade Não troco No interior Todo mundo sabe Não soma tudo Nutra Sou Matuto De verdade Não troco No interior Todo mundo sabe Não sou matuto, botela, sou matuto de verdade Docece é bom demais Em nome de criativo, é milhado, parceiro Caius Por trás é o mercado Anda de carrão, tem casado em praia Viaja de avião, toma vinho com agrada Cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Comer jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto, botela Sou matuto de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto, botela Sou matuto de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto, botela Sou matuto de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto, botela Sou matuto de verdade Vem aqui, vem Júnior Conexão 7 Churrasquinho Papai, chegou Melhor da Cidade Zé Filho Transporte, Joel do Centro, Adanadi Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acredito Agora vai me dar valor Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre pedi tudo pra te agradar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acredito Agora vai me dar valor Em nome de perfil do amanhecer Do parceiro Mielson Lá no residencial Do Reinaldo Pires Semoral E o parceiro Sidney Salão do Sidney Semoral O cara aqui cortando o cadeiro Patrão Joel do Centro Renanadinho Semoral Solinho é diferente Quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo Só tá faltando você Prepara o celular Pra gravar o Tik Tok Agora no piseiro Chama aí que eu quero ver Vai jogando De nadinho, de nadinho Vai jogando De nadinho, de nadinho Vai quicando Vai dançando sem parar Vai jogando De nadinho, de nadinho Vai jogando De nadinho, de nadinho Vai quicando Vai dançando sem parar Solinho é diferente Quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo Só tá faltando você Só tá faltando você Prepara o celular Pra gravar o Tik Tok Agora no piseiro Chama aí que eu quero ver Vai jogando De nadinho, de nadinho Vai jogando De nadinho, de nadinho Vai quicando Vai dançando sem parar Vai jogando De nadinho, de nadinho Vai jogando De nadinho, de nadinho Vai jogando Vai dançando sem parar Vai jogando Vai jogando De nadinho, de nadinho Vai quicando De nadinho, de nadinho Vai quicando Vai dançando sem parar Apoio de Ricardo Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Quando acordo eu lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meio Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo seu amor E hoje choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Não tem especial Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais Para voltar atrás Quando acordo eu lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar A chance a mais Para voltar Para voltar Você sempre me procura Meu fraco é a tua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama E eu Fijo que acredito E eu De novo me prejudico Você não me faz bem Mas sabe tudo Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Ei, não tem por que lembrar Ei, não tem por que lembrar Ei, não tem por que lembrar E o papai Chega o melhor churracinho Na cidade E o parceirozinho Você não tem por que lembrar Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Em nome de criativo Enviado o parceiro Cairos Na maçã do laboral Lembrancsei no balcão Parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado no concreto gelado Perdido por gração completa Me afogando no chão Nessa saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado E direção perdão Esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado E direção perdão Esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Perdido por gração completa Me afogando no chão Essa saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro Eu tô aqui pedindo socorro Que te ama Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Eu tô aqui pedindo socorro 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 Eu tô aqui pedindo socorro